Boa noite, companhia! Cantos especiais! Oscar Meu compadre Carlos Batar E as Morenas Ou da Morena Tropicana Aplausos para eles a dança Grupo Muito obrigado, cara! Muito bom, muito bom! Demais! Oscar Mercados Moriou, Bruno E as Tumenshineine E a Manfred Aless E ele é sempre boa, Laura! Aplausos para Carlos Batar! Aô, meu irmão! E a Manfredi E a Manfredi A Manfredi A Manfredi A Manfredi A Manfredi A Manfredi Valeu! Muito obrigado! Vai, Daniel! Coração, nóis! Muito obrigado! Corpo ralando! Vai de primal! É nóis! Ai, 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 ai!